Uma sala de reunião não tem como pensar só em um elemento. Toda a construção foi estabelecida com uma engenharia acústica, com todo um conceito técnico de acústica, produto, construção, instalação, para que realmente haja a garantia da solução completa. A Cial colaborou muito conosco com toda a sua expertise na questão do projeto e da instalação, ainda mais que um projeto foi muito bem feito, muito bem construído, muito bem executado. A soma dos nossos produtos que estão aplicados na sala, com o know-how da Cial Telecom, toda a sua equipe, com toda a sua parte de engenharia técnica, sem dúvidas a gente conseguiu ter muito êxito na solução da nossa sala e estamos muito satisfeitos.